Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, 26 de maio. Hoje vem conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce desta doença, que é considerada silenciosa. É um dos principais objetos desta data. O glaucoma é uma doença que provoca a perda progressiva da visão. Quando não tratadas precocemente, levando total cegueira. Por isso, o aconselhável é que as pessoas com mais de 40 anos façam exames oftalmológicos periódicos, com a finalidade de detectar sinais prematuros destas doenças. Vamos cuidar da visão. É um bem precioso que temos. Feliz Dia Nacional de Combate ao Glaucoma!